Sofia Esteves, há quem diga que essa nova geração de jovens é uma geração frouxa e mimizenta. O que você tem a dizer dos novos talentos que temos no mercado? Olha, nós temos, como todas as gerações, como sempre, um pouco de tudo, né? Então eu odeio generalizar, é só isso ou é só aquilo? Gente, eu vou tirar o chapéuzinho, porque eu adoro o Papai Noel, mas coitado, ele deve sofrer porque é quente pra caramba, ainda mais quente. Vamos tirar pra acompanhar o convidado. Não, não, podem ficar. Vou botar no microfone o meu. Boa ideia. Mas, ah, eu... Vai atrapalhar, eu acho, não corte ou não, fica aqui. Dá, tá de boa? Boa, ficou. O que eu percebo, né? Ao longo dos anos, tem aumentado, graças a Deus, muito o acesso dos jovens a chegarem no ensino superior, ralando, né? A chegarem no ensino superior, mas também vem caindo a qualificação que as empresas estão buscando. E se, há 34 anos atrás, quando eu comecei com a Companhia de Talentos, né? Especialista em Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Jovens, a gente tinha, me lembro que o primeiro programa, nós tivemos 2.346 fichas de inscrição, que era tudo no papel, vocês podem imaginar, carta pelo correio, de convocação, era uma loucura, marca-texto, pra colocar os pré-requisitos, nossa. E nós fechamos 45 posições, eram 30 a meta, fechamos 45, porque eram tão bons os candidatos que não conseguíamos fechar a empresa, abriu mais vagas. O ano passado a gente teve quase 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil jovens, e quase não fechamos todas as vagas, trabalhando mais de 15 mil vagas e quase não fechamos todas as vagas. E aí você diz assim, pô, as empresas estão mais exigentes. Eu sou a prova viva que não, as empresas têm, né? Porque lá, 34 anos atrás, só podia ser trainee, por exemplo, quem falava inglês nativo e fosse de cinco top escolas, né? E eu fui uma grande, né, advisor disso, eu dizia, talento não tem sobrenome de escola. Técnica você aprende, inglês você aprende, mas brilho no olho, garra, iniciativa, querer muita história de vida, é o que mais conta. Foi muito duro quebrar a primeira barreira, mas a gente conseguiu, e aí, ó, ó a técnica da Sofia, eu chegava para uma empresa e assim, ó, a fulana não vai usar mais isso, você vai continuar para trás, você vai ficar old school com as tendências e não sei o quê, e aí ninguém quer ficar para trás, né? E aí foi, 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 e eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente só está podendo falar de diversidade, inclusão de negros, pessoas LGBT, que é a mais e tudo mais, por causa, PCDs, por causa que a gente foi rompendo as barreiras. Então, hoje, todos os processos seletivos, pelo menos os que a Companhia de Talentes cuida, tem que começar com aderência a valores e cultura, sabe? Perceber que de verdade o DNA é o mesmo, que o sonho é o mesmo, que o desejo é o mesmo. E tudo isso está ligado à cultura e valores da organização. E eu sempre digo que não tem cultura certa ou errada, funcionário certo ou errado, tem aquelas pessoas que aderem àquela cultura. Então, tudo isso para falar do jovem, né? Eu acho que o processo seletivo hoje está mais difícil, porque a gente precisa achar esse perfil, esse brilho nos olhos que tem a ver com a missão da empresa. Eu estava contando antes de começar aqui, que a gente vive uma situação que, como tem a era do conhecimento, aí tem informação para todos os lados, o jovem acha que se conhece, ele acha que sabe quem ele é e as habilidades que ele tem, mas ele não sabe. Então, isso afeta muito, porque se ele não se conhece, ele não sabe qual é o seu propósito, seus valores de vida, como é que ele vai conseguir? E ainda a gente vive uma era que eu, por exemplo, pego vários deles, amigo dos meus filhos e tudo mais, estudando, quais são as perguntas que vão me fazer no processo seletivo? Tem os grupos de Telegram, um contando para o outro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só que, gente, eu brinco, 34 anos rodando bolsinha na esquina, a gente aprende um monte de coisa, a gente sabe o que acontece na vida. E a gente, pelos olhos, pela forma de responder, a gente sabe se é fake ou se é do coração. Então, eu digo que o processo seletivo não tem também resposta certa, tem aquela resposta que atua, e através disso a gente vai ver, muito jovem, ele às vezes não é aprovado para aquela empresa, não porque ele não seja bom, ele pode ser, pode falar palavrão? Pode. Ele pode ser foda, só que ele não é aquela empresa que vai fazer ele feliz. Então, a gente prefere não colocar ele lá, porque senão daqui a seis meses ele vai falar, ah, não é aqui o meu lugar, e vai embora frustrado, e a empresa vai ficar frustrada, porque investe para caramba, e não consegue manter a pessoa. Então, eu digo, todo mundo é talento, todo mundo nasceu com dom. Vocês descobriram o dom de vocês, tanto que estão tendo sucesso ao longo da vida que vocês têm. Se você sabe qual é teu dom, você vai fazer aquilo que você gosta, quando a gente faz o que gosta, a gente faz com mais qualidade. Quando a gente faz com qualidade, a gente é reconhecido. Quando a gente é reconhecido, a gente ganha grana, a gente tem sucesso, isso serve também para os empreendedores, eu acho que é isso, quando a gente sabe. E o jovem, então, ele se conhece menos, portanto, ele consegue desenvolver menos as habilidades buscadas, ele tem mimimi, porque ele acha que ele sempre é um injustiçado, então, nesta parte, que também é desde sempre, nessa galera, você recebe um não, você acha que você foi injustiçado, que não conseguiram te avaliar, que, enfim, é carta marcada, da QI, quem indicou tem mais chance que ele, e, pelo menos, na companhia de talentos, pode ser o filho do presidente, do ministro, não vai se aprovar num processo se ele não tiver. Isso está em contrato, assim, é premissa da gente. Então, eu acho que falta muito autoconhecimento, como falta, por parte de muitas empresas, querer contar a historinha bonita, né? Eu já falei milhões de vezes, quem já me escutou sabe disso, que, assim, processo seletivo, às vezes, parece historinha de conto de fadas, sabe? Saca? Como é esse conto de fadas? O final é sempre? Feliz. Feliz. Então, vem a princesa, a linda empresa, a princesa é a empresa, aquele olhinho brilhando, aquele cabelo impecável, vestido maravilhoso, um corpinho lindo e, é, toda sem defeito. Aí, o príncipe, como é que é? Aquele sorriso galante no seu cavalo, no dia do primeiro beijo, os dois viram sapo. O candidato não era bem aquilo, porque não mostrou de verdade quem ele era no processo, a empresa também não era bem aquilo. Então, a necessidade de transparência, de os dois lados assumirem as suas verdades, o jovem de hoje, sabe o que mais afeta? O jovem quer pepino para resolver, quer abacaxi ferrado, para ele mostrar que ele pode contribuir. Então, se eu venho com uma historinha de conto de fadas e entro no dia seguinte e não é aquilo que eu encontro, eu me frustro e vou embora, me sinto enganado. Se você diz para esse jovem, cara, aqui é isso, você vai ralar muito, ou aqui a gente é, agressivo, novo jeito de ser, tem problema nenhum. Tem jovem que gosta disso. Como tem jovem que quer trabalhar realmente para aquele projeto, impacto, que às vezes não é, tem muita empresa bacana que segue mesmo seus valores e seu impacto. Mas se todo mundo não tiver consciência, vai continuar quebrando a cabeça e tentando copiar aquela mensagem bonita que aquela outra empresa famosa passa. Então, eu quero ser igual a empresa famosa e quebra, cara. A gente viveu uma décadas de todo mundo copiando Ambev, com a meritocracia e tudo mais. Só que aquilo tinha a ver com aquela cultura e naquela época, tanto que eles tiveram maior, é coragem de mudar de uma empresa que sabia tudo para uma empresa que aprende todo dia. Hoje é o slogan da Ambev é esse. Então, da mesma forma que eles tiveram a coragem de assumir, se a gente assume e não faz corte-colle, nem jovem, nem empresa, vai dar muito mais certo. Maravilhoso. Muito bom. Resposta longa, né? Desculpa. Não, não, não. É isso aí. Eu acredito muito nisso, né? A gente até tem um dos valores aqui no G4 que é vender a verdade. Isso aí. A gente bate muito nisso, que a gente acredita que o alinhamento de expectativa e transparência que você tem em qualquer coisa na sua vida, no dia seguinte, não vai ter surpresa. Porque você falou, olha, você vai casar comigo, mas veja bem, eu funciono dessa maneira. É isso aí. Você está ok com esses meus efeitos? Porque isso é para o resto da vida. Claro. E com as minhas virtudes? Porque isso aqui também é para o resto da vida, né? E esse alinhamento de valores, de interesses é o que você falou, né? Tem muito a ver com o autoconhecimento porque as pessoas também evoluem. Claro. Os momentos de vida também evoluem. E para cada novo momento pode ser que você como profissional durante o período aquela casa, aquela empresa fez muito sentido, às vezes você mudou de momento de vida e agora não faz mais. Às vezes, putz, a empresa exige que você trabalhe bastante, que você se entregue, etc. para aquilo e agora, às vezes, putz, você mudou na tua cabeça. Agora você quer construir uma família, você quer uma vida mais flexível, você não quer mais morar em São Paulo, entre várias coisas, né? Hoje ainda temos muitas virtudes, né? De poder trabalhar em home office, em algumas empresas, etc. Mas acredito muito nisso também, na transparência e alinhamento de expectativa para qualquer coisa. Por isso que eu te digo, os dois lados, eles têm que amadurecer o tempo inteiro. Porque a empresa também, ela não é aquela coisa estanque. que o mundo muda com uma velocidade brutal. Se eu, enquanto empresa, também não tiver consciência que eu preciso ir mudando e os profissionais tiverem consciência que ele tem que aprender todos os dias para continuar sendo relevante, para continuar com aquela coragem de assumir, de falar o que pensa, de falar para o chefe e não fazer fofoquinha para o lado, porque eu digo que as pessoas do lado não resolvem o seu problema. Perfeito. Quem resolve o seu problema é agora, com respeito, com cuidado, porque todo mundo no final do dia quer acertar. E você deu o exemplo que eu uso muito. É igual o casamento, é igual o relacionamento. E se você se respeita, dando um exemplo para vocês, eu tenho 61 anos de idade. Quem me conhece sabe que eu sou moleca. Eu sou moleca. Eu tenho dia que tem alguma coisa. Eu subi em cima da mesa do escritório para contar que eu estava grávida, gritando, chorando. É assim, se você se aceita do jeito que você é, você vai trazer para perto de você pessoas que... E eu digo assim, gostar, gostou. Não gostar, o problema da pessoa não é meu. Porque eu estou sendo sincera. E eu digo isso para os clientes. Eu estou aqui para poder fazer o melhor para nós. Se não é uma empresa que valoriza a sinceridade que eu vou chegar lá e não vou dizer o que ele quer ouvir, eu vou dizer o que ele... Eu acho que ele precisa ouvir. Se ele não está disposto a isso, quer que eu operacionalize, não sou eu para fazer. Então, esta sinceridade com você mesmo saber o que você quer, eu com 61 anos vou falar o que eu quero sempre. ne?